E vamos lá pessoal, Adriano aqui da Loto Mais Fácil, hoje pra vermos o resultado da Loto Fácil Concurso dois mil novecentos e oitenta e um, com dicas e tendências pra Loto Fácil dois mil novecentos e oitenta e dois, que vai ocorrer na próxima segunda-feira, já dia dezoito de dezembro de dois mil e vinte e três, hein? Sim, sensacional, olha só, primeira vez que tá aqui no canal, prazer, meu nome é Adriano, como eu falei aí, eu sou também um dos porta-vozes aqui da Loto Mais Fácil, que é uma empresa que vende bolão de loteria pela internet, veja só, você aí assistindo o vídeo, pode chamar a Loto Mais Fácil no WhatsApp, vou colocar o WhatsApp na tela aqui, pode chamar nesse WhatsApp quarenta e um nove oito quatro cinco três quarenta e nove vinte e um e comprar um bolão e aumentar suas chances de ganhar um premião aí nas loterias da caixa, hein? Nós aí registramos todas as nossas apostas, digitalizamos, você vê o comprovante, ó, enfim, você tá em boas mãos e ali nossos bolões são estudados, são inteligentes, estratégicos e a gente quer o premião, tá? Loto Mais Fácil que já pegou quinze pontos, já ganhou prêmio superior a um milhão e setecentos mil, tá na fila, na iminência pra pegar o prêmio de novo, então eu convido você a participar dos nossos bolões e convido você a se inscrever no canal aqui também, porque quem é inscrito pega prêmio na semana, já é de ler isso daí, quem é inscrito pega prêmio na semana, tá? Caso você não queira falar conosco, você pode acessar o nosso website também, que é o lotomaisfácil.com.br, criar sua conta lá, se cadastrar no site, adicionar crédito e escolher seus bolões, tá? E é também no site onde nós fazemos os bolões grátis da Loto Mais Fácil. Sensacional, são os avisos que eu tenho pra você que tá aqui pela primeira vez, e se é a primeira vez mesmo que tá aqui, comenta no vídeo, eu amo ler os comentários, respondo a maioria deles, perdão, e eu quero saber se você tá aqui pela primeira vez, hein? Estamos juntos nessa jornada, juntos, unidos, fechados e comprometidos, hein? E você que já é inscrito, que já é parceiro, que já é parceira, a gente vai pra cima, junto nessa aventura, nessa adrenalina que é que nós temos aí, todos os dias de sorteio, a oportunidade de nos tornarmos milionários, sempre com muita responsabilidade, né? Isso é o fundamental, responsabilidade. Tô animado, será que a gente pegou prêmio hoje? Será que a gente pegou esses 15 pontos? Tô esperando, a Priscilinha Ferreira Cardoso já tá nos grupos distribuindo o resultado, hein? Logo mais, eu sei que ela começa a fazer as conferências, e pode ser que a Loto Mais Fácil implaque, mais uma vez, os 15 pontos, tá? Sensacional, gente, e não esquece o joinha. Vamos pro resultado já? Uma coisa importante, nesse vídeo aqui, nós vamos ter bolão grátis. Vou até tirar esse texto aqui, ó, pra ficar, ó, aqui, ó, só eu, o microfone e você. Nesse vídeo, nós vamos ter bolão grátis pra Loto Fácil, que corre na segunda-feira, 2.982, tá? Me comprometo com 6 apostas grátis aí, num bolão pra 150 pessoas, a gente nunca sabe quando a sorte vai bater, então cola junto, fica comigo aí, que esse, que nós temos a oportunidade, tá? Você já pode acessar o site, se cadastrar lá e colocar e fazer a sua conta aí no lotomaisfácil.com.br, tá? Site seguro, criptografado, a gente tá junto aí, a gente vai pra cima. Deixa eu colocar aqui, então, nossa, nossos últimos concursos. Colocar aqui os últimos 15 concursos na tela, incluindo o resultado de hoje, tá bom? Então, as dezenas sorteadas foram 01, 02, 05, 06, 09, dezena 10, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, dezena 22, dezena 24 e dezena 25, hein? Foram, estão aqui embaixo, aqui, as 15 dezenas da Loto Fácil 2.981. O que será que deu, hein? Hoje eu sou franco falar que tô concorrendo só nos bolões, eu não fiz aposta pessoal pra minha sorte vir aqui pros bolões, hein? Eu que sou, eu sou pé quente, eu sou muito sortudo, acredito demais na minha sorte, ó, a gente tá junto nessa jornada, vamos pensar positivo. Então aqui, ó, nesse painel, você vê os últimos 15 concursos, tá? Tô dando bem devagar pra você ver aqui, com clareza, os últimos 15 concursos da Loto Fácil. Então nós temos o concurso 2967 até o 2981. Fez o print, pegou aí a movimentação, dezena 14 tá imbatível, dezena 20, então nem se fala. Vamos ver os últimos 25 concursos. Dos últimos 25 concursos, dezena 20 falhou apenas duas vezes, hein? Apenas duas vezes. Faz parte, né? Que coisa. Então vamos lá, gente. Temos aqui, vamos ver o que nós temos aí de estatísticas. Nós tivemos nove repetidas. Dez de moldura. Sete pares, cinco primos, cinco fibonacci. Será que a gente acertou alguns aí? Acertamos as cinco fibonacci, hein? Vimos não, moldura também não veio na tendência. Tudo certo, vamos lá. Então a gente viu o resultado já. Já começamos aqui vendo o resultado da Loto Fácil, que foram as dezenas sorteadas. 01, 02, 05, 06, 09, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24 e 25. Agora você tem que pegar o seu papel e anotar as suas, as tendências. O que nós temos de tendência para a Loto Fácil 2982, tá bom? Eu vou manter aqui a tendência de seis números pares. Por que, Adriano? Porque seis pares aconteceu, ó. Na Loto Fácil 69, então tá com atraso atual de 12 concursos. Tá com atraso atual de 12 concursos. A média de cada quatro. Então vale a pena fazer algumas apostas. Pode fazer todas as apostas? Pode. Sugiro, não. Sugiro que intercale. Faça aí 80% das suas apostas com seis números pares. O restante mete ficha nos sete pares, tá? Mas seis pares é a principal tendência. Repetidas, 0, 09. Vamos lá para as dez repetidas. Coloca aí dez repetidas. Moldura, vieram dez. Vamos manter a tendência que nós temos aí, que tá bem atrasado. Tá aí com atraso atual de dez concursos. Tem uma média de a cada cinco. Então vamos colocar, ó, onze. Onze números de moldura, tá? Números primos vieram cinco. Havia acontecido na lotofácea 79. Então agora para o próximo concurso. Vamos colocar aí, ó, seis números primos, tá? Que tá com uma tendência boa, tá com atraso atual de treze concursos. Tá? Seis números primos. Fibonacci, vieram cinco. Vamos arriscar na Fibonacci? Vamos colocar uma tendência aí que tá bem atrasada. Entrou na média de concursos aí agora. Vamos botar lá seis Fibonacci, tá? A principal ocorrência. Deixa eu falar aqui nesse mesclado. A principal ocorrência é quatro números Fibonacci. Quatro Fibonacci. Mas a gente tá ali com seis números Fibonacci, com onze concursos em atraso e a média de ocorrência é a cada nove. Então, vamos lá colocar aí seis números Fibonacci, tá? Seis Fibonacci. Mágicos, vieram sete. Vamos colocar a tendência natural aí para cinco números mágicos. E múltiplos de três. Vieram quatro. Havia acontecido no concurso passado. Vamos colocar aí cinco múltiplos de três, hein? Tá bom? Cinco múltiplos de três é uma boa condição de jogo. Uma boa condição de jogo aí cinco múltiplos de três. Nas suas apostas. E a gente vai para cima. Erei, erei. O que mais, gente? Vamos lá. Então, a gente chega aqui agora no padrão de soma. Eu acredito quando a soma é alta, sabia? Às vezes até tem chance de acumular, hein? Até tem chance de acumular quando a soma é um pouco alta. Mas hoje não foi tão alta assim. Mas padrão de soma, mantenha suas apostas aí de 181 até 210. Padrão de linha de duas a quatro dezenas. Padrão de coluna de duas a quatro dezenas. E aqui nós temos algumas dicas de tendência preditiva. Para a falha, dezena 09, 10, 11, 17 e dezena 18. Para a fixa, dezena 01, 07, 12, 15 e dezena 19. E aqui nós temos linha de 16, linha de 17, linha de 18, de 19, de 20 e de 21 dezenas. Vou usar essa linha de 18 aqui para os nossos jogos grátis. Então fica no vídeo. Acompanha aí. Deixa o joinha, tá? Loto mais fácil. Desponta a empresa que mais dá benefício para os apostadores. Que estão junto conosco, para a nossa comunidade, tá? Disparada aí, porque isso daí, o que a gente faz é uma... É a devolução do carinho, da confiança que a Loto Mais Fácil recebe. Então é tanto carinho, é tanta confiança que a gente recebe, que a gente tem bolão grátis agora aqui todos os dias, tá? E se eu puder fazer em todos os vídeos, vou fazer bolão grátis em todos os vídeos. E se prepara, porque para o nosso bolão especial de 12.500 jogos para a Mega Sena da Virada, eu vou montar esses jogos em vídeos gravados aqui para o canal e vou dar bolão grátis em todos os vídeos para a Mega Sena. Então a gente vai, ó, detonar de bolão grátis aqui, porque é o mínimo que a gente pode fazer em contrapartida, seu joinha, ao seu comentário, ao compartilhamento, à sua inscrição, principalmente ao seu tempo, ao tempo que você está junto conosco aqui na programação, tá? Então vem junto, acessa lotomaisfácil.com.br, cria sua conta lá, mexe no site, adiciona crédito, escolha seus bolões, pisa em campo junto com a Loto Mais Fácil, porque a Loto Mais Fácil está na iminência de pegar o premião. E eu não estou falando balela, eu não estou falando balela, nós estamos na iminência, porque se a gente não pegou o premião hoje, em alguma loteria, pode ter certeza que a gente está para pegar. Estamos para pegar o premião e eu quero você junto conosco, tá? Você, não gasta dinheiro da conta de luz, não gasta dinheiro do aluguel, sabe que a gente preza muito pela responsabilidade. Nós temos aqui o jogo responsável, mas a gente quer você junto conosco quando for possível, tá? No site nós temos cotas aí, ó, com valores a partir de R$ 9,00 para 45 jogos de 15 dezenas. Faça no site, dá uma olhada lá, eu tenho certeza absoluta que você vai curtir, vai gostar dos nossos bolões, hein? Não tenho dúvida nenhuma disso, gente. Então vamos lá agora? Nós vimos aqui o resultado da Loto Fácil, você sabe que vai ter bolão grátis, vimos as principais tendências, vimos as tendências preditivas, já sabemos a nossa linha de 18 dezenas para o nosso bolão grátis, com 6 jogos de 15 dezenas. Agora nós vamos para o meu estudo favorito, que é aí o estudo do hiperciclo, né? O hiperciclo das linhas. Das hiperlinhas, tá? Da Loto Fácil, vamos lá. Vamos adicionar, nós estamos no terceiro ciclo, e as dezenas sorteadas aqui foram 0,1, 0,2, pulou para a dezena 0,5, 0,6, 9, 10, 13, 14, pulou para a dezena 17, 19, 20, 21, 22, 22, dezena 24, dezena 25. O hiperciclo não fechou, hein? Ou seja, temos agora duas linhas fervendo. Nós aqui, ó, nós pegamos aí, com 14 acertos, linha A e a linha E. Todas as demais pontuaram com 13 acertos, tá? Mas linha C e linha D ficaram sem premiação, que são essas duas linhas aqui, ó. E aí, Opa, deixa eu salvar aqui minha planilha, que estava sem salvação. Ê, estava sem salvamento. Então, são as duas hiperlinhas na tela, gente. O ciclo não fechou, as duas linhas estão quentes. Olha aqui para mim. A ideia das hiperlinhas é assim, nós temos um conjunto de oito linhas. Entre essas oito linhas de 22 números, em todos os concursos, nós temos pelo menos 14 acertos. E nós fazemos agora uma contagem dessas hiperlinhas. E nós estamos no terceiro ciclo de contagem. As hiperlinhas estão aí no terceiro ciclo, há um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete concursos, tá? Então, há sete concursos, linha C e linha D, estão para pegar prêmio. O que você deve fazer? E eu peço para você. Monte linha, monte jogos, aí com uma parte deles usando as dezenas da linha C, que é a falha da dezena 8, da dezena 10, da dezena 21. E aí usa também a linha D com falha da dezena 6, da dezena 12, da dezena 24, tá? Então, boas dezenas, gente. Boas dezenas. Antes de irmos para o bolão grátis, resumão da nossa análise. Dezenas sorteadas. 01, 02, 05, 06, 09, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, dezena 25. Tendências. 6 pares, 10 repetidas, 11 de moldura, 6 primos, 6 cibonates, 5 mágicos, 5 múltiplos de 3, tá? Nós temos falhas e fixas preditivas, mas eu não vou repetir para você, porque eu quero que você aposte usando linha C e usando linha D. Ah, Adriano, eu não tenho esquema. Tem sim, porque no blog da Loto Mais Fácil, você pode baixar gratuitamente. É só acessar lotomaisfácil.com.br, vir aqui em cima na opção blog, aqui em cima, tá vendo? Olha só que legal, vou te mostrar assim, ó. Tá vendo aqui, ó? E a mão aqui, ó. Ó meu dedo. Bem aqui na ponta do meu dedo tá escrito blog. Então, acessa esse ícone ali, ó. Esse botãozinho escrito blog. E aqui você vai ter esquemas, diversos esquemas para você usar aí em suas apostas pessoais. Vamos no blog, na página 2? Na página 2, deixa eu ver. Aqui já temos, olha aqui, ó. Esquema de 22 dezenas, mapa. Você nem precisa de planilha. Deixa eu baixar isso daqui, ó. Você nem precisa de planilha, olha só. É só preencher isso daqui, ó. Só imprimir e preencher na caneta. Você coloca aqui em cima as 22 dezenas. Vamos lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Nessa parte aqui, ó. Nessa linha, ó. Aqui você coloca as 22 dezenas. Cada dezena é só passar na sua coluna para baixo. Só passar na coluna para baixo. Cada linha aqui embaixo, cada linha dessa, vai montar um jogo de 15 dezenas, tá? Então, nem desculpa para não usar aí as linhas que você não tem. Tá sensacional. Só a Loto Mais Fácil. A Loto Mais Fácil é a mais completa. Eu tenho muito orgulho de ser aí membro da Loto Mais Fácil. Tenho muito orgulho da minha equipe. Tenho muito orgulho da gente construir o que a gente está construindo juntos, hein? Vamos lá, pessoal. Parece que hoje a gente não cravou os 15. Então, a gente está na iminência. Não fizemos 14 também. Então, a gente está na iminência de pegar os 15 pontos. Está na iminência mesmo. Vamos fazer nosso bolão grátis? Deixa eu criar aqui nossos jogos. Deixa eu... Vamos para a tela aqui, ó. Eu vou usar o esquema da távula da sorte e vou criar o nosso bolão grátis. O cupom é o seguinte. 15 15 15 Esse vai ser o nosso cupom de hoje do bolão grátis, tá? Para você que quer acessar a Loto Mais Fácil, esse é o nosso cupom grátis. 15, 15, 15 Para determinar o que a gente quer. Nós queremos os 15 pontos. Eu vou usar aqui, ó. Esse esquema aqui, ó. Loto Fácil TDS 11 Vamos colocar a linha de preditiva. Essa linha aqui, ó. 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 6, 7, 8, 12 6, 7, 8, 12 14, 15, 16, 19, 20 14, 15, 16, 19, 20 21, 22, 23, 24 e 25 Vou clicar em gerar Já vou clicar em baixar aqui Já baixei nossas apostas E olha só, tome nota Essa nossa linha De 18 dezenas Para os nossos jogos grátis, tá? Tá na tela a nossa linha Gostei da linha É com essa linha Que nós vamos fazer aí Os jogos grátis Eu já baixei aqui, ó Já vamos jogar aqui na planilha Cadê aqui? Bolão grátis Deixa eu colocar aqui, ó Já vou jogar nossos jogos aqui Já tá na tela aqui Nossos jogos aqui Do bolão grátis, tá? Seis jogos, gente Pode mudar a história Aí do nosso palpite Dos nossos bolões grátis E pegar os 15 pontos, hein? Eu vou arquivo, salvar como? Esse é o Loto Fácil 2982GR1 Já vou passar Para a equipe da Loto Mais Fácil aqui Já vou passar Você que quer ver os jogos, olha só Deixa eu colocar na tela aqui, ó Deixa eu colocar na tela Para você ver os jogos Tá? Jogo 1 e jogo 2 na tela Depois eu já passo Para a equipe da Loto Mais Fácil Para eles pegarem aí O código, o cupom, né? 151515 Jogo 1 e jogo 2 Jogo 3 e jogo 4 Jogo 5 e jogo 6 Jogo 6 tá do jeito que eu gosto Já pegou 14 pontos duas vezes, hein? Quem acompanhou as análises Recentemente nós fizemos um café Tinham duas combinações Muito bem pontuadas Muito, muito bem pontuadas Vai lá e pega aquelas combinações lá Usa para montar jogos, tá? Usa para montar jogos Que são muito fortes Tá bom? Deixa eu mandar aqui Para a equipe da Loto Mais Fácil Já o arquivo do bolão grátis Cupom 151515 Garante Vou escrever para o pessoal aqui, ó Garante a cota Que vem o premião Essa é a energia Da equipe da Loto Mais Fácil Porque, sabe? Aqui nós somos uma empresa Prestamos serviço Temos a equipe de atendimento Então nós temos um grupo aqui Que tem todos os membros da Loto Mais Fácil No nosso grupo eu já mandei os jogos lá Mandei o cupom 151515 Já falei para o pessoal Garante a cota que vem o premião E eu falo para você Acesse o lotomaisfácil.com.br Vai lá E garante sua cota também Enquanto a gente está se vendo aqui Deixa eu entrar Deixa eu criar já o nosso bolão Eu já mostro para você Como que você garante sua cota lá Dentro do nosso site, tá? É simples, é fácil, é prático 150 participantes A gente está colocando o bolão grátis Todos os dias, gente Todos os dias, hein? A referência do bolão LTF 2982 GR1 O apelidinho de oferta Loteria Loto Fácil Jogos de 15 dezenas Sem campo Sem campo alternativo São seis jogos de 15 Valor da cota 1,77 Por que 1,77? Porque você pode pegar a sua cota E pode comprar uma cota essa também, tá? Acontece muito Tem muita gente que vai ali Pega a cota grátis E compra mais uma Ah, Adriano A pessoa não está dando chance para outra Gente Vamos pensar em positividade A gente dá essa liberdade Porque Nós somos uma empresa E nós estamos E oferecemos a liberdade Da pessoa comprar Mas isso é do coração de cada um E eu falo que a maioria não compra A maioria das costas São aí distribuídas gratuitamente, tá? Do nosso bolão de 150 participantes, tá? Então 150 cotas Por enquanto vamos colocar 1,7 milhão Nós não sabemos Se ela acumulou ou não Vamos pegar os jogos aqui Já coloquei no arquivo O 2982 o concurso Corre na segunda-feira Dia 18 de dezembro Vou escrever aqui Super bolão com jogos Criados em nossa análise Para a Loto Fácil 2.982 Hashtag Só Quem Sabe Tô feliz Tô tagalera Tô tagarela Tô falador nesse vídeo aqui Não tô? Não sei como é que pode São 24 minutos falando sem parar aqui Tá demais Isso porque Energia positiva Frequência Vai dizer que você não tá mais feliz Aí assistindo nossa análise Eu imagino você sorrindo Eu imagino nós vibrando Positivamente pelo premião E esse bolão aqui vai ser abençoado Vamos pedir e Deus vai abençoar O universo vai conspirar E o premião vai vir 520 pra nós É dinheiro inesperado E o bolão É campeão Tá? Só quem sabe Hashtag Vem junto Hashtag Animação Tá? Cupom 151515 100% de desconto Uma cota por pessoa Cliquei em criar o bolão Finalizando aqui Eu vou entrar no site E agora eu vou mudar a tela Pra você ver junto comigo O nosso bolão E vamos pegar a cota Juntos Tá? 150 cotas Na nossa análise Num vídeo aí Fantástico Animado Que eu acredito Que esse vídeo Tem o poder De mudar o seu estado De espírito Se você tava feliz Você sai desse vídeo Mais Se você não estava Tão feliz Você sai desse vídeo Aqui mais feliz Eu não tenho dúvida Tá? Vamos lá gente Olha só Aqui no site Primeira coisa Lá em cima Aqui meu dedo Aqui ó Tá vendo meu dedo Aqui você clica em Entre ou cadastre-se Tá? Faz isso Clica lá Entre ou cadastre-se Pra quem já tem conta É só colocar seu login E sua senha Seu e-mail E sua senha Pra quem não tem ainda Clica aqui em cadastre-se Deixa eu dar um zoom aqui Clica aqui ó Em cadastre-se Tá vendo meu dedo? Chegando aqui ó Aqui ó Cadastre-se Clica ali em cadastre-se Caso você não tenha Sua conta ainda É só preencher seu nome Sua data de nascimento Porque é pra maiores De 18 anos Seu e-mail Você confirma seu e-mail Seu telefone CPF Porque como eu falei É pra mais de 18 anos E nós também Queremos ali Que os cadastros Sejam únicos Então o site É seguro É criptografado Você tá em boas mãos Pode criar sua conta Tranquilamente Você cria sua senha E confirma sua senha Aqui Sem sombra de dúvidas Faz uma senha bacana Pra não esquecer Eu já tenho login Faço meu login Com a minha conta Google Então vou clicar aqui Em Google E vou selecionar minha conta E vou fazer meu login Feito isso Vou para os bolões Do site Feito isso Vou para os bolões Do site Vamos ver aqui Como é que estamos Vamos para aqui Os bolões do site Fiz login Ó O bolão de hoje Premiou hein Vamos em meus bolões Aqui primeiro Deixa eu ver minha conta Aqui ó Meus bolões Ó Dia de sorte Pegou 7 centavos E o bolão GR1 aqui Pegou 4 centavos Ó os jogos digitalizados Que a gente concorreu hoje Todas as apostas Da Lota Mais Fácil São digitalizadas O bolão tinha 6 joguinhos grátis E nós aí Pegamos aí 4 centavos de prêmios cada um Eu sei Não é o que a gente queria Não é o que eu queria não Mas essa parte Dia de sorte Eu falei que ia pontuar hein Ó Deu 7 centavos Pra 150 pessoas Quanto que deu de prêmio então? Deixa eu abrir o calculador aqui ó 7 vezes 150 Opa 0,07 Vezes 150 Deu 10 reais e 50 centavos de prêmio hein Até que pontuou Eu falei Eu tinha sentido que ia pontuar o bolão grátis Pra dia de sorte Eu tinha sentido e pontuou Vamos lá Aqui em bolões Tá aqui ó Loto Fácil 6 jogos de 15 dezenas 1,77 o valor da cota 150 cotas disponíveis Eu clico em comprar Feito isso Vou clicar lá no carrinho Vem no meu dedo aqui ó Tá vendo meu dedo aqui? Tem o carrinho Clica no carrinho E adiciona o cupom aqui ó Clica em cupom 151515 E adiciona Clicou em adicionar O valor da cota vai pra 0 reais Vem aqui embaixo Clica em finalizar pagamento Feito isso Feito isso Voa lá Você garantiu Seu bolão grátis E tá aqui ó Loto Fácil 2982 GR1 Aqui ó Tá aqui Vamos ver as apostas Olha as 6 apostas de 15 dezenas Apostas abençoadas 520 É Nossa Sensacional gente Quem ó Eu sempre tiro uma De vez em quando Faço uma careta aqui ó E você manda um print lá Pra equipe da Loto Mais Fácil Tá? No plantão Eles vão responder lá Manda essa careta aí Pra nossa equipe Pode falar que o Adriano Que pediu Ó O Adriano pediu Pra mandar essa careta Só pra dar uma animada Pro pessoal do atendimento Que eles ficam lá concentrados né Manda oi Tudo bem Nós temos esse bolão Funciona assim Assado Tatati Tatatá Então manda lá E dê Ó Vem uma careta do Adriano Aqui que eu tô mandando Pra minha equipe lá Através da nossa comunidade Através de você Que é nosso parceiro Nossa parceira Que tá junto Fechado, unido E comprometido Nossa jornada Tá? Chegou até aqui Comenta no vídeo Isso é pra poucos Comenta no vídeo Isso é Pra poucos Tá? Isso é Pra poucos E isso é pra poucos Mesmo Poucos chegam A uns 30 minutos De vídeo E dá uma olhada Nos bolões Adiciona crédito Vai lá Confere as suas As suas cotas Lá E participa Tá bom? Fechado, gente Palavra-chave Do vídeo Isso é pra poucos E a gente vai pra cima Uma super análise Super tendências Temos linha C e linha D Temos linha C e linha D Como linhas quentes Eu vou até mostrar Mais uma vez Pra você Aqui Linha C e linha D Estão super Hiper quentes E a gente vai pra cima E a gente se vê no próximo vídeo Um grande abraço Joga com responsabilidade Nunca jogue com o dinheiro que não tem Joga que são para maiores de 18 anos Que nós não prometemos mais dinheiro Mas que nós prometemos mais oportunidades Até mais Tchau Fala pra mim se gostou da análise Comenta aí que eu vou ficar feliz de ver Tamo junto Vamos pra cima Simbora Tchau